O governo trabalha por toda parte para o Espírito Santo crescer, crescer na segurança. Desde maio do ano passado, o programa Estado Presente levou ações de cidadania, educação, saúde, esporte e cultura a 20 comunidades vulneráveis da Grande Vitória, além de reforçar o combate à violência em todo o Estado. Para dar mais agilidade na curação de crimes, o governo investiu na Polícia Técnico-Científica, comprando equipamentos de avançada tecnologia. Crescer, crescer é com a gente. Governo do Espírito Santo, crescer é com a gente. Governo do Espírito Santo, crescer é com a gente.